Não se fala em outra coisa em Porangabuçu. A Série A anda deixando todo mundo empolgado. É uma oportunidade, né? Visibilidade é maior. A gente trabalha pra isso aí, pra grandes jogos, pra grandes partidas. E essa oportunidade que a gente tem. Então, cada jogo a gente vê como uma oportunidade única de estar vestindo não só a camisa do Ceará e fazer história aqui também. Então, é gratificante. Normal. O dia da estreia vai se aproximando cada vez mais e o assunto por aqui não é mais o título estadual. Só se fala em Santos e Série A. Série A e Santos. A zaga alvinegra vai ter que tentar ao máximo neutralizar o ataque do peixe e dos outros peixes grandes da Série A. Isso vai ser fundamental se o time quiser se manter na elite. Então, a gente tem procurado treinar pra neutralizar isso tudo aí. Agora, a gente vai procurar fazer isso aí dentro da partida. Porque treino é treino e jogo é jogo, né? Tá certo que o foco do time alvinegro é o Santos no momento. Mas não tem como deixar de pensar também nos adversários que vêm depois deles. Sente só o drama. Primeiro, na segunda rodada, o Ceará já enfrenta o São Paulo. Na terceira, lá vem o Flamengo. E na quarta, Corinthians. Rapaz, tá pensando que é bagunça? O negócio aqui é puxado. Importante a gente começar bem, né? Até porque a linha que o professor puxar a música já nos pede é pra gente sempre buscar os três pontos. Independente de jogar em casa, jogar fora, independente de Série A. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, né? Porque o Santos tem um bom time, né? E a gente vai procurar fazer o nosso melhor jogo, né? Se Luiz Otávio tem a missão de impedir que o Santos faça gol, o Wesley tem como uma de suas funções servir seus companheiros ali na frente. Coisa que ele andou fazendo nas finais de estadual e tá bom de repetir na Série A também. Sem dúvida. É uma característica que a gente procura durante o treino, tá aprimorando, né? A assistência. Os gols também eu tenho certeza que na hora certa vai sair. Mas o mais importante é o Ceará ganhar, né? A gente sabe que é uma competição que todo ponto vai ser importante. Então a gente tem que dar o nosso melhor, cada um na sua função ali, no seu espaço, pra gente conseguir isso o mais rápido possível. Série A é o assunto do momento. Não importa a função do jogador. Defender, servir, fazer gol. Não importa. O que importa é que o desempenho em campo também seja de primeira. Tchau.